Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita satisfação que os recebemos para comemorar os 18 anos da Agência Nacional de Telecomunicações. Informamos que essa solenidade está sendo transmitida pela internet para as gerências regionais e as unidades operacionais da Anatel em todo o país. Compõe a mesa de abertura o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Francisco Ibiapina. O presidente João Rezende. O conselheiro Rodrigo Zerboni. O conselheiro Igor de Freitas. E o conselheiro Aníbal Diniz. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Música Música Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios flúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, colatada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És vendo, és forte, impávio do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras minhas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és minha gente Pátria amada, ó pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Vou por as obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra tem mais garrida Teus exonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, colatada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que as pintas estrelaram E diga o verde louro desta flora A luz no futuro e glória no passado Mas se eres da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras minhas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és minha gente Pátria amada, Brasil Nesta data em que a Anatel completa seus 18 anos Temos muito a comemorar Foram muitos os avanços e sabemos que há muitos desafios a vencer nos próximos anos E nesta tarde, ouviremos um pouco sobre as conquistas e esses desafios Sobre a importância da Anatel Convidamos para um breve pronunciamento o conselheiro Aníbal Diniz Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro João Rezende Excelentíssimo senhor conselheiro Igor de Freitas Excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Zerboni Senhor representante do Ministério das Comunicações Senhores servidores da Anatel e demais agências aqui presentes E todos os convidados Eu quero fazer uma saudação especial Em nome do ex-ministro das Comunicações Doutor Juarez Quadros aqui presente De tal maneira que eu posso homenagear também a todos os ex-conselheiros da Anatel Aqui presentes Nessa data comemorativa aos 18 anos de existência Dessa agência que é a agência mãe de todas as agências reguladoras do Brasil Quero expressar o meu orgulho de participar pela primeira vez Dessa comemoração Dizendo que me sinto absolutamente orgulhoso Não só por compor o seu quadro de conselheiros Mas também por estar me certificando a cada dia Do quanto a equipe que compõe a Anatel É uma equipe preparada, competente e comprometida E se nós chegamos a esses 18 anos de existência Com tantos passos importantes ao longo dessa história É porque a gente teve quem trilhasse um caminho à nossa frente E tivesse contribuído especialmente para que chegássemos até aqui Acho que a Anatel Ela é uma agência absolutamente consciente do seu papel No que diz respeito à garantia dos direitos dos usuários Mas fundamentalmente também no sentido de mediar Para que haja a competitividade do setor E o avanço tecnológico que o setor precisa Para poder responder à altura Às necessidades do Brasil Nessa área de telecomunicações E telecomunicações é simplesmente tudo Porque as pessoas precisam dela permanentemente Das demais agências As pessoas precisam circunstancialmente Afinal de contas as pessoas não voam todos os dias As pessoas não vão a um centro de saúde todos os dias Mas as pessoas se comunicam a todos os minutos Então não há dúvida de que a importância Da Agência Nacional de Telecomunicações Nesse processo é fundamental Então eu quero Sem exigir tempo e nem sacrifício de ninguém Cumprimentar a todos Dizer que estão todos de parabéns E é um orgulho pertencer a essa agência Nesse seu 18º ano de existência Muito obrigado Além dos conselheiros presentes à mesa Vários outros já passaram pela agência Nesses 18 anos E cada um deles contribuiu a seu modo Para o desenvolvimento do setor de telecomunicações Convidamos a todos para assistir agora Depoimentos dos primeiros conselheiros da Anatel Bom, o setor de telecomunicações mudou completamente O que existia 15, 20 anos atrás É totalmente diferente do que existe hoje Eu acho que o principal avanço regulatório Foi a conscientização da sociedade Dos direitos de serviço de telecomunicações Ou seja, o serviço de telecomunicações Que há 18, 20 ou até 15 anos atrás Ainda era um privilégio limitado Hoje em dia está na consciência De cada cidadão, de cada empresa De cada entidade Está na consciência deles A obrigação das empresas De prestar esse tipo de serviço Com a melhor qualidade possível Então, para mim, foi esse o avanço A conscientização de que os serviços de telecomunicações São um direito da sociedade Foi uma honra Foi um orgulho Foi uma satisfação E foi altamente gratificante Ter passado esses quatro anos lá na Anatel Com aquela equipe motivada E com os resultados sendo vistos A cada minuto, praticamente Mas tiveram dois momentos Que ficaram marcados Um deles foi na decisão que a Anatel tomou Com relação ao uso de frequências Para o serviço móvel Que levou ao GSM E depois do GSM Ao 3G Mas a outra Que foi uma coisa mais Foi menor Mas foi muito interessante Foi quando nós desenvolvemos O comitê de usuários E resolvemos chamar a população Para dizer o que eles pensavam O que eles queriam No caso específico do Brasil Como nós estávamos saindo De um mercado Concentrado numa única empresa Praticamente Que era o sistema Telebrás Ainda que já existissem Algumas empresas de banda B Houve um movimento muito grande Na estrutura do mercado Com a competição A universalização dos serviços O estabelecimento De uma ação maior Da sociedade Sobre as empresas operadoras Já que tal não ocorria Ou ocorria de forma muito limitada No cenário do sistema Telebrás Então tudo isso Proporcionou Um mercado Que hoje é extremamente competitivo Um mercado Onde as opções são muitas Para o consumidor Onde a própria agência Desempenha um papel fundamental Regulando Atendendo a demanda Daqueles que utilizam Serviços de telecomunicações As empresas Tendo acesso Ao aspecto radioelétrico As facilidades Que o Estado brasileiro oferece E tudo isso aconteceu Ao longo desses 18 anos Então A gente olha Quando chegamos aos 18 anos Nós estamos fazendo O nosso baile Quase de 18 anos E a gente observa Que muita coisa foi feita Óbvio que muita coisa Precisa ser feita ainda Mas acho que todos Que participaram Dessa caminhada Todos que tiveram Algum tipo de contribuição Ao longo de todo esse tempo E aí eu falo a indústria Falo os operadores Falo os escritórios De advocacia A própria imprensa E principalmente A agência reguladora Devem olhar E ver Com grande satisfação Tudo isso que aconteceu Ao longo de todos esses anos Quando iniciou a ANATEL Cada serviço Cada serviço De telecomunicações Tinha a sua própria rede E a convergência tecnológica Fez com que A mesma rede Servisse a vários serviços Fosse usada Por vários serviços Então isso provoca Mudanças regulatórias Importantes Do ponto de vista Do usuário É quase imperceptível Mas para a regulamentação Tem mudanças grandes Olha Tem um regulamento Que foi logo no início Da ANATEL Que ele parece até Que adivinhou Esse futuro Que foi o Serviço de comunicação Multimídia É um regulamento Genérico Que possibilitou Toda a introdução De todas as aplicações Novas De internet De dados Tudo e mais Mas tem um desafio Que é dos maiores Não só para o setor Mas também para O órgão regulador Que é o que Está se chamando Hoje de OTT Que são os serviços Over the top Porque os avanços Regulatórios Que precisam Efetivamente Para Esse novo cenário De convergência Tecnológica Exigem mudanças Na lei geral De telecomunicações E em outras leis Quando a ANATEL Foi criada Não havia Contrato de concessão As empresas Prestavam serviços No Brasil Sem contrato Ninguém tinha Contrato de concessão As regras Eram editadas Pela empresa Que prestava serviço Pela Telebrás As poucas empresas Que não eram Do grupo Telebrás Seguiam as regras Da Telebrás Mas sim Aspectos vinculantes Era Um acompanhamento Com a edição Da lei E a implantação Da ANATEL Se criou Todo um arcabouço Regulatório Para Não só Regulamentar Os serviços Fazer os contratos De concessão E estabelecer Os direitos E deveres Tanto das operadoras Quanto do Órgão regulador Até mesmo Dos usuários Eu comecei Minha carreira Na ANATEL Como superintendente Eu não sei Se eu fui o primeiro Ou o segundo Superintendente Da ANATEL E E foi como Superintendente De serviço público Então tinha Uma vasta Regulamentação Para fazer PGO PGMU Contrato de concessão Regulamento Servir Regulamento Do STFC Regulamento Da ameração Regulamento Da conexão Uma série De regulamentos E o prazo Era curto E esse foi O período Mais intenso Que eu vivia Na ANATEL Nesse primeiro Ano Em que eu Nem conselheiro Não fui Superintendente E acho que Um baita orgulho Disso Depois desse Primeiro ano Que eu fui Para Conselheiro Com a palavra Conselheiro Igor de Freitas Boa tarde Boa tarde a todos Caros conselheiros Senhor Secretário Executivo Caros colegas Aqui da agência É obviamente Uma honra Para mim Não faço parte Do quadro Da administração Federal Não tenho prazer De fazer parte Do quadro Permanente Da agência Estou aqui de passagem Espero Me sinto muito honrado De ter essa oportunidade Espero Quando deixar a agência Ter contribuído Para construir Essa história Que é isso mesmo Os senhores estão aqui sentados Todos Têm contribuído Para uma história A história de uma instituição Que é no fim Muito maior Muito maior Que a história Que a contribuição Cada um vai dar Porque é uma instituição Importante Para o nosso sistema Político Importante Para o desenvolvimento Do país E é com essa mentalidade De construir De construir uma instituição Da qual todos Temos orgulho De fazer parte E que efetivamente Entrega resultados Faz juiz O investimento Que a sociedade faz É que deve ser Essa é a mentalidade Que deve presidir Sempre O nosso esforço O nosso trabalho Do dia a dia É uma honra Eu realmente agradeço A vinda De todos os senhores Aqui De todos os colegas Aqui da agência Prestigiar Porque é assim Que a gente constrói Realmente a história A imagem Assim que a gente Torna a instituição Respeitada E acreditada Perante a sociedade Como uma instituição De valor importante Para o desenvolvimento Do setor E do país Como um todo Então não poderia Se deixar de ser Tenho muita Satisfação De ter tido oportunidade Eu que construo Há vários anos Uma carreira Nesse setor Ter tido oportunidade De passar Pela agência Aqui É a segunda vez Tive um período curto Alguns anos atrás Já tenho contato Com a agência Há muito tempo E agora Posso Tenho a oportunidade E a responsabilidade De deixar aqui Uma situação melhor Que encontrei É isso que eu tenho Procurado fazer Às vezes Me intrometo demais Aqui no dia a dia Das áreas Enfim Procuro Saber de detalhes Cobrar Andamento das coisas Quer dizer Às vezes invado Além do que deveria Todo o planejamento E esforço Das áreas Mas é com toda Vocês podem ter certeza Aqueles que Já tiveram Enfim Dia a dia Tem contato comigo E às vezes Saem de uma reunião Se perguntando Por que ele está Preocupado com isso Por que ele está Pegando no meu pé Por causa disso Por que ele está Preocupado com esse nível De detalhe Mas é Com toda Boa intenção Com a intenção Realmente De sair daqui Com a consciência Tranquila De ter feito O melhor O máximo possível Para construir A história Dessa instituição Que a gente está Comemorando Os oito anos Hoje Muito obrigado A todos Convidamos a todos Para assistir agora Mais um conjunto De depoimentos De ex-dirigentes Da agência Nós tivemos Uma mudança Drástica Do modelo Uma mudança Grande institucional Que fez com que Não só a prestação Do serviço Como também A regulação Do mercado Saísse das mãos Do governo Então Tínhamos o governo Federal Provendo sobre o serviço E regulando o mercado A partir de então Passamos a ter O setor privado Atuante Prestando serviço Telecomunicações E por outro lado A regulação Do mercado Não cabia mais Ao governo E sim Uma agência Reguladora Anatel Que tinha o compromisso De Como órgão de estado Não mais de governo Prestar Esse papel Prestar esse papel Obviamente Uma mudança Institucional Dessa magnitude Gera Muitos Atritos Gera Uma mudança Estrutural No modelo Institucional Brasileiro Muito grande E o que nós Muitos desafios Muitos desafios Ainda estão Tendo Lá eu considero Que teve Vários momentos Marcantes Porque nós Estávamos ainda Numa época De Equacionar as coisas Que hoje Já estão praticamente Equacionados Mas eu entendo Que o momento Maior Foi antes Da criação Da Anatel Eu era consultor Da União Trabalhava na AGU E como eu era Originário Do setor De telecomunicações Eu fui consultor Júri da Telebrás E do Ministério Das Comunicações O diretor O chefe Da AGU Que naquele tempo Parece que já era Ministro Que era o Quintão Ele quando estava No processo De desenvolvimento Dos estudos Ele me colocou Como representante Da AGU Nas discussões Para o Anteprojeto De criação Da Anatel Então eu acho Que esse foi O momento Mais importante Porque nós Conseguimos Realmente Criar uma Agência reguladora Como ela Deve ser Como um órgão De Estado E não de governo Então eu acho Que essa participação Minha foi mais importante Até do que a participação Que eu tive depois Que eu tive na Anatel Embora tenha feito Tudo que era possível Até o que foi criado O grande problema É uma telefonia fixa Quer dizer O que aconteceu De lá para cá Foi um avanço enorme Da telefonia móvel E também Na banda larga Essas são as principais Modificações Que transformaram Completamente As duas trademuncações Em termos de avanço Regulatório A gente pode dizer Que houve A portabilidade Que é uma coisa Importante Na situação O outro ponto Bastante importante É a questão Do plano de áudio Médio de competição E também O plano de áudio Autógrafos Que possibilitou Uma nova configuração Da telecomunicação No Brasil Nós temos Três momentos Que tem uma influência Bastante grande Do nosso trabalho Um deles Foi sem dúvida Alguma O concurso público Que foi feito Em 2004 Nós estamos Exercimos a presidência Da agência A agência Não tinha Que o servidor Concursado Nós só tínhamos O pessoal temporário O pessoal da Telebrás E esse concurso público Então marcou Foi um marco Para a vida da Anatel Outro ponto importante É para o cidadão A agência está aí Para poder juntar As forças Em favor do cidadão Esse é o papel Da agência regulatória E a portabilidade É um dos direitos Do cidadão Que foi feito Durante a nossa gestão Durante o passeio Na Anatel Eu acho importantíssimo O terceiro ponto É um ponto Que eu A minha opinião Não foi vencedora Mas que de forma Qualquer forma Importantíssimo Eu já citei É o plano de autógrafos Que permitiu Uma nova configuração Do setor de intercomunicações Ah, desafios Desafios são muitos Viu Aqui para os nossos reguladores A agência Que procura equilibrar O fornecedor Do serviço De um lado E o consumidor Do serviço Do outro Hoje nós temos Muitos desafios Hoje O consumidor Ele mudou Mudou a forma Como se comunica A comunicação analógica Dos anos 60 70 Hoje Já é a comunicação digital Hoje não se distingue No fio Se é voz Se é dados Se é vídeo Ou qualquer outro Tipo de informação E isso Vamos dizer assim É um desafio Para o órgão regulador Para o futuro Como é que as pessoas Querem se comunicar Como é que elas estão dispostas A pagar por esse serviço Então tudo isso É um conjunto Forma um conjunto De aspectos Muito interessantes E desafiadores Para a nossa agência reguladora Um ponto Que eu diria Importantíssimo Da agência É o seu quadro De pessoal Pessoas dedicadas Competentes Então isso Para mim É um momento É uma coisa Muito marcante Com a palavra Agora O conselheiro Rodrigo Zerponi Bom Boa tarde A todos Primeiro Eu queria saudar Aqui os meus Companheiros de conselho Presidente João Rezende Conselheiro Aníbal Conselheiro Igor O Francisco Bia Pina Secretário Executivo E também Especialmente Na data de hoje O Meninjo G.A. Aqui os ex-conselheiros Tanto os primeiros Quanto os posteriores Que formaram aí a história Em nome do conselheiro Jarbas Que eu tive o prazer De compartilhar Um período Aqui no conselho Foi um período De fato De muito aprendizado De troca de informação De companheirismo E certamente Esses depoimentos Que a gente pôde Está podendo acompanhar Não sei se já terminou Tem mais alguma coisa Mas Podem dar Uma noção Do esforço Primeiro Do pequeno tempo Que é de fato Anatel 18 anos É muito pouco Para uma Para uma instituição A gente olha aí Banco Central Outras instituições O próprio CAD Que é de 60 e poucos Em outros formatos Mas Com uma história Mais antiga Do que a Anatel E a gente Saindo de uma Configuração De prestação De serviço Pelo Estado Diretamente Por empresas estatais E aí Vindo com todo Esse esforço Acho que foi o Tito Que falou De fato Deve ter sido Um período Interessantíssimo Dos mais ricos Da história Da Anatel Esse período Inicial De construção De toda a base Regulatória E regulamentar Que a gente tem E esse Obviamente É uma Precisa ser sempre Lembrado E homenageado As pessoas Que participaram Disso Não só Os conselheiros Mas Todas aquelas Pessoas Que vieram Do sistema Telebrás Para ajudar A construir Essa agência Essas bases E os pilares Que Muitos Dos quais Muitos Dos regulamentos Que a gente usa Hoje Foram construídos Ainda São aqueles Construídos Nesse período Inicial Um período Muito rico De construção Da estrutura Que o setor Sendo prestado Pela iniciativa Privada Atendendo a população Com todos os desafios A época Colocados De ampliação Da telefonia Fixa ainda Que era Como foi muito bem Colocada aqui Pela Perrone O direito De ter acesso A comunicação A instrumentos De comunicação Serviço de telecomunicações Individuais Não fazia parte Da sociedade brasileira Essa sensação As pessoas Não tinham acesso A isso Tinham acesso A TUP A orelhão E Para ter acesso A telefonia Fixa Individual Era uma dificuldade Uma parcela Muito pequena Da população Tinha Então isso Dá uma dimensão Do caminho Que foi trilhado Nesses 18 anos E obviamente Da participação De todos aqueles Que estão aqui E daqueles que não Puderam estar aqui Mas que precisam Ser homenageados E quando a gente olha Alguns desafios Que a gente tem hoje Algumas coisas Por quais passamos Vamos pegar dois exemplos O primeiro O leilão De 700 MHz Um leilão Muito difícil Pela dificuldade De se fazer Ao mesmo tempo A saída A transição Da TV analógica Para a TV digital A liberação Da faixa De rádio frequência A entrada Tudo ao mesmo tempo De prestadores Serviços de telecomunicações Tudo isso colocado Com risco Total Para as empresas Prestadores De serviços de telecomunicações Isso tudo colocado lá No edital E houve As empresas O setor privado Acreditou Fundamentalmente Na Anatel E no sistema Na agência reguladora E no sistema Regulatório De telecomunicações Brasileiro Investiu Alto Investiu pesado Vários bilhões De reais Quase 10 bilhões De reais E obviamente Acreditando Que o órgão Regulador Seria capaz De conduzir De forma adequada Todo esse processo E é um desafio Que a gente tem Que a gente está implementando Que de fato Vai ser entregado E a gente vai ter Esse resultado Com a garantia De todo o investimento Que foi feito Agora a gente fica Hoje a gente tem Um outro desafio Tão grande quanto Talvez até maior Que é A transição Para um novo período A transição A gente veio Passou por um primeiro Grande processo De transição Do sistema Telebrás Para a prestação Por prestadoras Privadas Por empresas Privadas Criamos um grandíssimo Espetacular Marco regulatório Que quando a gente Olha para trás Naquele momento Foi de uma Um avanço Impressionante E era o que de fato No limite Do que dava para fazer Quando a gente vê Todo o conceito De concessão Telefonia fixa Todo o desafio Que a gente tinha De universalização Da telefonia fixa E isso colocado Num contrato de concessão Com as garantias Que precisavam ter Com um mercado Em que não se tinha Ainda um mercado Privado Com competição Pujante E a gente conseguiu Amarrar juridicamente De forma que a gente Conseguisse chegar Hoje A um mercado Pujante Comparável A países desenvolvidos Com todo O aparato tecnológico Que a gente tem Nos países mais desenvolvidos Do mundo A disposição Da população brasileira E o gap Que a gente tirou É muito grande Então Vê-se que de fato Foi um modelo Acertado Que foi implementado Hoje a gente tem Um desafio Muito grande Que é fazer Esse novo passo E a gente precisa fazer Aproveitando aqui A presença Do secretário Executivo No Ministério Das Comunicações Que é o órgão Que está liderando Essa discussão Já com a implementação De um grupo Para discutir Uma reformulação Desse modelo De concessão A gente precisa Disso Para a gente Continuar Atraindo Capital Privado Para investir No Brasil Com nível De segurança Jurídica Para que esse Capital tenha Um retorno Necessário Para que no final Das contas A população Brasileira Possa ter Continuar A ter acesso A serviços De última geração E aqueles Serviços Mais avançados Que a gente tem À disposição No mundo A gente precisa Continuar Com o mercado Brasileiro De telecomunicações Pujante E esse é Sem dúvida nenhuma Na minha opinião A prioridade Que o setor Deve ter Com um esforço Grande De todos os atores Aqui presentes Operadoras Corpo técnico Dirigentes Da Anatel Ex-dirigentes Da Anatel Com sua experiência Ou capacidade De também De trazer elementos E trazer ideias E influenciar No processo Para que a gente Consiga de fato Construir uma nova Solução E construir as bases Para um novo Período De atração De investimentos E melhoria Da qualidade Da disponibilidade De serviços Em todas as regiões Brasileiras Principalmente Naquelas Em que mais Necessitam Um incremento Na infraestrutura De telecomunicações É esse o nosso Grande desafio Bia Pina Eu acho que O ministério Dará o apoio E precisa de fato Liderar esse processo Para que a gente Consiga Dar esse salto E ter outros Dezoito anos Com uma história Bonita pela frente Obrigado Boa tarde Convidamos a todos Para assistir O terceiro E último conjunto De depoimentos De ex-dirigentes Da agência A agência Ela trabalha muito No campo regulatório Para a evolução Da tecnologia E a tecnologia Avançou muito Nesses dezoito anos Já estamos Na quarta geração Do celular Hoje você tem Plataforma Que comporta Vários serviços Então a agência Evoluiu bastante E a agência Tem prestado Relevantes serviços A sociedade A agência Trabalha de forma Transparente De forma ética E sempre vinculada A certa legislação Que rege os seus atos Que rege as suas relações Não só Com os prestadores De serviços Como principalmente Com os consumidores A quem a agência Está certo Tem dedicado A atenção especial Eu iniciei aqui A minha carreira Na agência Em primeiro de setembro De 1998 Como procurador-geral E depois Eu fui guindado Ao curso de conselheiro E eu sempre tive o prazer De trabalhar na agência Até porque Tem um corpo técnico Altamente qualificado E teve momentos Importantes Não só como procurador-geral No início Praticamente Da instalação da agência E depois como conselheiro Foram momentos importantes Do colegiado Principalmente Na direção Como eu disse Dos interesses Da sociedade Altos e superiores Interessos da coletividade Olha Em primeiro lugar Acho que é preciso dizer Que a Anatel É uma experiência Vitoriosa Uma experiência Que teve êxito Logo desde o início Ela se consolidou Para uma etapa Preliminar Digamos assim Que podia fazer No sentido De que Ela passou a ser Acreditada Ela ganhou legitimidade Olha Eu tenho dois momentos Que eu creio Que são muito importantes Sempre me vem à cabeça Um é A licitação De rádio frequência De 3G Que eu acho Que foi bem Executada Marcou muito Teve êxito Foi um sinal De modernização E o segundo ponto Que me Chamou atenção muito Foi aquela questão Da criação Da portabilidade E portabilidade Quando foi lançada Quando foi lançada A ideia Se lançou Também ao lado Uma botaria Que seria o caos Um dia que fosse fazer A portabilidade Parava Entrava em pano E tudo Ora Anatel agiu De maneira sábia Até porque tinha Precedentes Em outros países Ela foi Começou A agência Pelos Agência E autoridade Que foi criada Para tanto Pelos Pequenos mercados E aí nunca houve Nenhum problema Sempre deu certo Quer dizer Foi uma coisa Que realmente Que é uma joia No patrimônio Da Anatel Na Anatel As pessoas São dedicadas E isso é uma coisa Extraordinária Quer dizer Eu digo os técnicos Os fiscais Ou agentes administrativos Todo mundo trabalha Mesmo para valer Isso é uma indicação Do que se pode fazer No Brasil No momento que todo mundo Arregaça as mangas Eu acho que se a gente Pegar ano a ano Desses 18 anos Da Anatel Cada ano Teve Pontos marcantes Assim Ah, tive Vários momentos Da Anatel Não só dentro Da Anatel Como também Na UIT No Congresso Nacional Em vários debates Mas o que Me marcou Assim Que eu me lembro Forte Foi quando Nós Alteramos a estrutura Organizacional Da agência Que eu tive A oportunidade De ser o relator Na matéria E era um sonho Antigo Que a gente tinha Com os processos Convergente Voltar a Anatel Para ser uma instituição Mais ágil Do que ela tem sido E isso marcou muito Aquela decisão Do Conselho Como nós decidimos Pela atual Organização Que a Anatel tem Até porque Quando eu trabalhei No Ministério das Comunicações Em 95 Que Deslumbramos E criamos Esse novo Acabouço Regulatório Nova lei geral E eu fui Coordenador Do grupo Junto com Ex-Ministro Jorge Esqualos Da estruturação Da Anatel Antigo Então nós viajamos Para vários países Do mundo Conheçamos as estruturas De todas as agências Reguladoras Para aquele momento Naquela estrutura Que vivia Telecomunicações Da época Adaptamos Para o Brasil E depois eu tive A oportunidade De criar Junto com todos Os colaboradores Da Anatel Essa nova estrutura Que eu acho Importantíssima Para o futuro Da agência E eu pude perceber Que depois Do novo regimento Interno Da nova reestruturação A regulação 2.0 Chegou Então acho Que isso Para mim Foi Se eu pudesse Escolher um Regulamento Importante De todos De todos Que a gente Tem lidado E eu Particularmente Nos últimos 4 anos Eu sem dúvida Alguma Escolheria A reestruturação Da agência Através Da alteração Do seu regimento Interno Como aquele Mais marcante Porque a partir Dali Muita coisa Foi possibilitada E ainda Está sendo Possibilitada Ou seja A preparação Para uma nova agência Para uma agência Mais voltada Para o futuro Na minha visão Se deu A partir daquele momento Eu tenho Muita honra De ter participado Desse processo Eu acho Que agora Mais do que nunca Todo o foco Da agência Deve voltar Para a implantação Do desenvolvimento De infraestrutura De fibra ótica E levar o acesso A internet Banda larga Porque o acesso A banda larga No final das contas É para permitir O acesso A informação A internet Porque não só É uma forma De inclusão digital Ou seja Você permitir Que o cidadão Entre num mundo De acesso Quase que inesgotável De informação Mas também Porque o investimento Nesse tipo de infraestrutura Que eu digo Que é a infraestrutura Do século XXI Alavanca Todos os outros setores Da economia Todos os outros setores Produtivos Ou não São de alguma forma Afetados positivamente Quando a gente tem Esse investimento Eu acho que Essa é a grande obsessão Que a agência tem que percorrer Daqui para frente Ouviremos agora O presidente da Anatel Conselheiro João Rezende Boa tarde a todos E eu gostaria De saudar E vou saudar Que por nome Os conselheiros Ex-conselheiros Que aqui estão Eu tenho certeza Que eu não vou errar O nome de nenhum Doutor Leite Doutor Jarbas O doutor Elifas Perrone Doutor Luiz Alberto Doutor Bedran O ministro Ministro do Jorais Quadro O Tito Gerasoli Serazoli O Gerasoli É o Mário Gerasoli Que é que não está aqui E o Valente Que teve Que pegar Seu voo E eu queria saudar Também aqui O Francisco Biapina Que agora representa Aqui o ministro André Figueiredo Doutor Aníbal O doutor Zerboni E o doutor Igor Se nós fossemos fazer Um balanço Do que a Anatel É hoje Bastaria pegar Parte das falas De cada um aqui Que nós chegaríamos A nossa conclusão Então por isso Que eu quero fazer Um discurso Muito rápido Para dizer Que cada momento Da agência Exigiu Os seus desafios E eu acho Que o Leite Foi muito feliz Que ele colocou Uma questão Importantíssima Que o parâmetro Daqui para frente De fato É a relação Do mundo De telecom Com o mundo Da internet Quer dizer Esse é o Grande desafio Da agência Daqui para frente É evidente Que não resta dúvidas Que nós avançamos Muito nesse processo Desde a Fundação da agência Da construção da agência Até agora Temos desafios Temos Novas 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 Frentes A ser Organizadas E até Me lembrei De que o excesso De regulamento É culpa do título Porque ele disse Que ele fez Bastante regulamento Então Eu vou dizer Que é culpa dele Então E nós Temos Que iniciar Um processo Inclusive De simplificação Regulatória Quer dizer Que é um processo Que nós temos Que fazer avançada Na agência ainda Essa compreensão É evidente Que o mundo Hoje É um mundo De uma velocidade Incrível Do ponto de vista Da tecnologia Das mudanças Que são necessárias E a agência Evidentemente Que os seus servidores Que já são servidores Com competências Comprometido Tem que se preparar Também Para esse novo mundo Que vem aí Que é o mundo Que nós vamos assistir Dentro de 5 10 anos Um mundo Bastante Vinculado A evolução Da internet Eu acho Que isso É um processo Irreversível E a agência Não pode ficar Evidentemente No movimento Tradicional Nós temos Que avançar Nesse sentido É um desafio Mas creio Que a Anatel Tem competência Através do seu Corpo técnico De fazer reflexões E mudanças Importantes Daqui para frente Nesses processos E nós Do ponto de vista Interno Estamos trabalhando Sempre para modernizar A agência Nós temos hoje Um processo Transparente De decisão Um processo Que está avançando Também em direção A nossa Forma de funcionamento Interno Hoje Nós estamos lançando O nosso sistema Eletrônico Quer dizer O nosso processo Eletrônico Temos Temos Cerca de 21 mil Processos Já cadastrados Nesse sistema Eletrônico Mais de 40 mil Documentos Quer dizer Nós vamos partir Daqui para frente Vamos trabalhar Dentro do processo Eletrônico Que dará mais Modernidade E agilidade Para a agência Eu acho que essa É a nossa tarefa Nós temos que se preparar Internamente Para poder Atender também Externamente E evidente Que essa Modernização Requer Uma capacitação Dos servidores Requer uma Uma dedicação Dos servidores No sentido De fazer Com que O processo Eletrônico Se dê de forma Completa Nos próximos Seis meses Sete meses Tenhamos tudo Circulando Eletronicamente E isso faz Nós ganharmos Tempo Em relação As nossas Decisões De regulação Decisões De intervenção Que porventura Tenhamos que fazer Na regulação Do mercado Então eu gostaria De agradecer A todos aqui E dar um especial Abraço Do doutor Jarbas Nós vamos inaugurar A foto dele Lá no décimo andar Disseram que foi feito Um photoshop Porque Ele e o Bedran Fazer um photoshop Para melhorar A imagem Então vocês todos Estão convidados Para isso E para essa Para o encerramento Dessa placa Eu gostaria de agradecer A todos E agradecer Especialmente O Biapina Que veio aqui Do ministério Para ver Essa comemoração Dos 18 anos Da agência Muito obrigado Com a palavra O secretário executivo Do ministério Das comunicações Francisco Ibiapina Boa tarde Boa tarde A todos E a todas Gostaria de cumprimentar O presidente Danatel João Rezende Agradecer o convite Por estar aqui Me sinto muito gratificado Por participar Desse momento De alegria De confraternização Porque é um momento Feita com as pessoas Que vieram da Telebrás Depois com os temporários Depois os concursados Muitos deles temporários Que viraram concursados Da Anatel E vem fortalecendo Bastante a Anatel Durante esse período E muito antes De ela atingir A sua maioridade Ela já atingiu A sua maturidade Tanto que Decisões importantes Foram tomadas Nesse período E que repercutiram Positivamente Para o mundo Da telecomunicação Cumprimentar O conselheiro Zerboni A Zerboni E exatamente Pela Anatel Adquirir A sua maioridade E estar madura Antes disso Eu não tenho dúvida Nenhuma que ela vai Conseguir enfrentar Os desafios Esse momento De transição Esse momento Onde você Tem que enfrentar Um novo Um novo modelo De regulação Para o sistema fixo Onde você tem que Enfrentar a questão Da expansão Da banda larga E também questões Como a TV digital Que a partir Do leilão Da radiofrequência De 700 MHz Passou também A ser um compromisso Da Anatel E implementar Em todo o Brasil Cumprimentar O conselheiro Aníbal Diniz Dizer também Aníbal Que eu estou Muito satisfeito De estar aqui Primeira vez Igual a você Espero que não seja A última Porque próximo ano Eu posso estar aqui Que o ministro André Figueiredo Me dê Essa honra De vir aqui Conversar com vocês E trazer A palavra De congratulação Do ministro André Figueiredo E do ministério Das comunicações E cumprimentar Especialmente O ministro De vários quadros Que Foi ministro Das comunicações E sempre ministro Uma vez ministro Sempre ministro Todos os conselheiros Que falaram aqui Se reportaram Momentos importantes Da agência Bom Eu vou falar Dois momentos Não de dentro Da agência Claro Não vivi Esses 18 anos Estou aqui No ramo Há um mês Mas vou falar Dois momentos Meu Fora da agência Um No ano de 96 Pré-Anatel Quando depois De esperar Alguns meses Numa fila de espera Eu fui chamado Pela Tere Ceará Para poder Habilitar Uma linha celular Paguei lá Um absurdo De dinheiro Saí com um tijolão Aqui Amarrado No cinto Até hoje Eu ando um pouco Curvado Por conta daquele tempo Mas Fazer o que A modernidade Nos obriga Algumas coisas Não é isso E mas saí Assim Achando o melhor Dos mundos Está falando De qualquer lugar Com qualquer pessoa E o segundo momento Foi um mês atrás Quando Após Derrubar O meu aparelho De celular Mais recente Não aguentou Uma queda De 5 metros De altura Quebrou em dois Minha esposa Me deu um aparelho novo E eu fui Na minha operadora Por 10 reais Eu troquei um chip E saí falando Então qual é A diferença Qual é o gap Entre um momento E outro Tem o papel Das empresas Tem Mas tem muito O papel Que a Anatel Desenvolveu Durante todo esse período E isso eu gostaria De deixar Claro aqui A importância Que a Anatel Tem para o Ministério Das Comunicações É a nossa filha Caçula Dentre as vinculadas E sempre vai ser Uma das mais queridas Para a gente Muito obrigado Convidamos a todos Para a solenidade De descerramento Da placa Em homenagem Ao ex-conselheiro Jarbas José Valente Cujo mandato Terminou em novembro De 2014 A cerimônia Será realizada Dentro de instantes Na galeria De ex-conselheiros Da Anatel Localizada no 11º andar Do bloco H Agradecemos Pela presença De todos Na cerimônia De comemoração Dos 18 anos Da Anatel Bem como Aos ex-conselheiros Que gentilmente Gravaram seus depoimentos Para os vídeos exibidos Boa tarde Senhoras e senhores Boa tarde Dando continuidade As comemorações Do 18º aniversário Da Anatel Encerraremos A placa Em homenagem Ao ex-conselheiro José Jarbas Jarbas José Valente Engenheiro eletrônico De telecomunicações Graduado pela Universidade de Brasília Jarbas Valente Iniciou sua carreira Profissional Em empresas privadas Do setor De telecomunicações Em sua trajetória Ocupou Entre outros cargos A chefia Da área comercial Da Embratel Em Brasília A presidência De conselhos De administração De diversas empresas Do sistema Na Telebras E no Ministério Das Comunicações As diretorias Do departamento De fiscalização E de outorga De serviços De telecomunicações Na Anatel Foi superintendente De serviços De comunicação De massa E superintendente De serviços Privados Assumiu como conselheiro Em 2010 E encerrou seu mandato Em 2014 Para iniciar Essa homenagem Ouviremos o presidente Do conselho diretor Da Anatel João Rezende Muito rapidamente Eu queria Nesse momento Não foi possível Na hora do discurso Para dizer Um momento Muito importante Para a agência Que foi O ano passado Foi 2014 O leilão Dos 700 MHz Eu acho Que o Jarbas Teve uma participação Decisiva No processo Do leilão Dos 700 Tanto como Gerente Desculpa Como presidente Do comitê de espectro Como depois Na coordenação Dos testes De convivência Entre o LTE E a rádio fusão Então eu gostaria De dizer Da importância Do Jarbas Nesse momento Para a agência Relembrando Jarbas Um último feito Importantíssimo Nosso Que você teve O papel Fundamental Que foi O caminhamento Do leilão Dos 700 Tivemos Muita Cotovelada Puxando a camisa Mas conseguimos Com unidade Principalmente Com o trabalho Do conselho Levar à frente Uma decisão Importantíssima Para o Brasil Importantíssima Para a modernização Da nossa TV digital Importantíssima Para a banda larga 4G Eu acho que Esse papel Além dos outros Que você teve O 3G E outras decisões Como a abertura Também do TV Na TV TV a cabo A abertura do mercado Você teve participação Fundamental Então eu queria Relembrando Esse momento Dos 700 MHz Dizer Que esse é um ponto Que eu acho Além de outros Que você construiu Na história da Anatel Que foi um ponto importante Um divisor de águas Que eu acredito Que daqui para frente Nós teremos Uma modernização Da infraestrutura De telecom No Brasil Mais do que já está Modernizado Eu gostaria então De dar os parabéns A você E convido ele Para encerrar a placa É isso Convido você Para fazer o encerramento Da placa Só puxar aqui Não vou esquecer Se ele fez photoshop Agora tá Vale Obrigado Dom Obrigado a todos Que estão aqui Senhoras e senhores É só um momento Patentíssimo Nas nossas vidas Em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer A Deus Por toda a minha vida Sem ele Chegamos em Marinho Toda a minha trajetória Todos os amigos Amigas Que começam E são momentos Assim inacessíveis Eu me lembro Que conversando Com Ex-cológrafo de trabalho Nesses países Com as comunicações Na época Com mais Um terrône Aqui Um presente Que A gente Trabalhava Com as comunicações Que a gente tinha Mais uma equipe O ministro interino Falou Da situação Das telecomunicações Naquela época Em 95 Que a gente precisava De uma nova marca Relatória Para mudar o país É como eu vi Que o Centro Cundão Não gosta muito Para fazer São todos Doisola Também Vem de longe E nessa De bem de longe Acho que a gente Teve sorte Na vida Na atuação Desde quando eu entrei No setor Especificamente Telecomunicações Que eu estou Trabalhando em empresas Desenvolvimento Tecnológico Na área de eletrônica Mas quando eu entrei Na Embratel A gente já mudou Um pouco O cenário A visão Que a gente tinha De mundo E da importância Do setor Telecomunicações Dos marcos históricos Assim que eu Considero Foi a gente ter Travado na época Em 88 Eu lembro muito bem Do monopólio Quando foi importante Porque a gente Previa que não podia Abrir o Brasil Da forma como Escreveu abrir Para que o Brasil Não pudesse ser Um novo México Tem que ter revestrado Mas não podia mudar Acho que o Perron Também lembra Dessa época Dura que a gente teve Uma vitória enorme No Congresso Nacional E aí eu acho Que abriu o horizonte Para crescer E ter condições Outro marco importante O Francisco Carlos Não sei se não está aqui Ele era diretor Da literatura na época Foi um marco importante Que nós criamos Todo o processo De automatização Das eleições brasileiras Para garantir A gente começou A gente começou A primeira eleição Em 89 A gente começou A gente começou a apuração paralela Mas aí em 94 Fizemos de fato Junto com o TSE E com o IN O processo que hoje A gente vive Garantindo a transparência Em tudo isso Daí logicamente Tive a sorte Trabalhar no Ministério Comunicações Para mudar E criar as condições Que hoje Nós estamos aqui Apolhando aqui No setor Precântico Ele é muito bem Eu queria lembrar Memórias De duas pessoas Fantásticas Que atuaram Que ele disse Sem o Renato Guerreiro Nós devemos Jamais esqueço Sempre reço por eles Se eles que tem Uma oportunidade Não esqueço Também não esqueço Do colega Alberto Um dos primeiros Que veio para o Panatel E também do Ronda Que atual Ministério das Comunicações Pessoas que estão dedicadas E as pessoas Como a gente já se for E a gente não pode Esquecer delas E quando a gente trabalhou No Ministério das Comunicações É um dilema Que a gente tinha No Brasil na época Tinha 800 mil celulares Estavam assim Veste anos Lá foi por 5 Da hora de 9 Dez milhões Difíxos O sistema telebrais Investiu 4 bilhões De reais Naquela época E a gente vê que Precisava mudar o Brasil Então mudava Sabe uma lei E a lei eu lembro Muito bem Com várias consultorias E quais eu também Estimunho Que modelo Devemos escolher Escolher um modelo Que já era utilizado No mundo todo Ou se criarmos um modelo Qual é o modelo Que está hoje Para dar mais segurança No processo de transição Entre o que era público De um patrimônio Que era o sistema telebrais Daquilo que passaria Para a iniciativa Eu me lembro Um dos vários debates Que tinha O mundo já estava Todo ele Praticamente universalizado A telefonia fixa Chegava em todos os países Em todos os municípios No Brasil não Chegava em poucos municípios Como disse o ministro Interim Você pagava na época 1.118 reais Para ter acesso A assinatura De uma telefonia fixa E esperava 3 anos Para receber Quando era possível Então as condições Eram bem diferentes A gente precisava mudar Aquele cenário Para o cenário que tem hoje Que você vai Em uma loja Como ele diz O próprio Chico E paga 10 reais Ou você vai E pega uma telefonia fixa E recebe uma samba Não era fácil Mas eu me lembro Das várias discussões Que a gente tinha Na Unicidão Interim Naquele meu auditório Que a gente passava Às 9 da manhã E até às 10 E os meus dois debates Discutindo com várias equipes Que modelo O Brasil ia adotar Eu me lembro muito bem Que na época Podia ter notado Esse modelo Que seria um modelo Que criar um serviço universal Porque todos os serviços São públicos No mundo todo Se o serviço é público E está na Constituição Federal No artigo 21.611 Não é isso? Caracterizado Por ser público Você tinha que escolher Como explorar Como disse o título A maioria dos nossos serviços Nem contrato Tinha ainda Rádiofusão E nem telecomunicação Não existia um contrato Para a gestação de serviço Para a execução Daquilo E ter suas responsabilidades Precisava criar E a discussão maior Que tem no Ministério É como executar isso Eu me lembro muito bem Que o Sanfeld Criou essa estrutura Do regime público E do regime privado O regime público Com essas características Simples Características básicas Que nós aqui conhecemos Para garantir a estrutura E muito mais A sua transição Caso não der certo Por algum motivo A privatização Como é que a gente poderia Recepcionar E manter o sistema De telecomunicações Em geral Lógico que isso foi criado Lá para aquela época Eu me lembro muito bem No quadro também Que o Sérgio Mota Brincava com a gente Que o dia que a gente vendesse A telefonia móvel Nos balcões E nas bancas de jornais Teria competição Forte com o STFC E se as empresas Da região 1 Foram para a região 2 Da região 2 Para a região 3 E vice-versa Competição A gente eliminaria O regime público E estaria todo mundo No regime privado Para as atualizações Necessárias E o Brasil Seria melhor Isso não foi possível Ao longo desses anos A telefonia fixa Continua ainda crescendo Nascindo de 11 milhões Para 40 milhões As concessionárias Criamos todos os serviços Como foi bem lembrado Por um consulho eleito Em São Paulo Que realizou isso No horizonte Eu acho que é importante Falar um pouco desse histórico Para poder olhar o presente E com a mesma garra Imaginar o futuro Eu recentemente participei De um debate Com empresas de tecnologia Olhando para o futuro Para ser uma ideia E para o futuro E me surgiram As mesmas ideias Que a gente teve na época Quando a gente construiu E ajudamos a construir O modelo de telecomunicações As mudanças serão Muito mais rápidas E muito mais sofisticadas E um tamanho muito maior Do que essa que se ocorreram agora Em uma velocidade muito maior Como diz aqui O nosso presidente Assim como colocou Conselheiro Leite A discussão hoje Entre as OPDs E as empresas De telecomunicações A importância que a gente tem Para manter as duas E que esse cresce Gerar tráfego E gerar um tráfego Que você desenvolve no setor No debate que a gente teve Para vocês terem ideia Um debate fantástico E essa semana Com o tipo nenhum Ou um outro lançamento Também O processo foi bastante É que as redes As novas redes Vão ser todas as redes virtualizadas Para quem é do setor O que significa isso? Todos os serviços Que é prestado Em telecomunicações Tem um árduo E um software Dedicado para aquilo Então você quer fazer Serviço de telecomunicações Telefonia fixa Como o cara Você tem as centrais Defendidas Como é que funciona Telefonia nova CCC Então Para cada um Você tem os seus servidores Evoluiu muito Porque hoje está digital Mais rápido Mas o mundo Vai mudar Esse setor virtual Esse árduo Não vai existir mais Esse setor É emulado Com um software Para poder estar Nos dois Nosso equipamento Em casa E vai estar em casa Porque as nossas casas Vão ser todas automatizadas Você vai ser O seu próprio Generador de energia Você vai ter A sua própria água Você vai ter A comunicação Que é a internet Das coisas E você vai ter Um segredo em casa E rápido Para fazer Se hoje Nós não temos Esse segredo em casa Já tem essa discussão Toda entre as OTTs Que provém As aplicações Que normalmente Era feita Para as empresas Telecomunicações Imagina o que pode Acontecer no futuro Eu acho que esse é um Grande desafio Para a Anatel Mais uma vez Mudar o seu paradigma Criar condições Para atender Esse mercado Para buscar Muito mais A comunidade Eu acho que aí O governo Está aqui presente Nessas comunicações Mas eu acho que tem Que tem que ter Aquela força política Do que o Saldoso Você me volta Para a gente Também virar Essa praia E ter coragem De mudar Um marco legal E buscar Essa visão Maior Que é a convergência E sempre muito feliz Estar aqui nessa casa Que eu lembro Que o Saldoso Guerreiro Discutiu com a gente Se a cor Do amarelo Do nosso símbolo É o amarelo mesmo Se vinha cada sala Cada ponto Que você vê aqui Na Anatel Cartete De todos os pontos Que a gente fez Na época Você estava de acordo Com aquilo Que a gente queria fazer Então idealizou Imaginamos que a Anatel Era essa estrutura Para se satisfazer E atender aquilo Que a sociedade Então é muito orgulho Eu agradeço De coração A você Que a gente fez Conjunto Nos últimos cinco anos Com o parceiro Anatel A todos os conselheiros Pares O Ivo Zé Pônio O Marcelo Que está aqui presente O senhor Saldoso O senhor Também fez Spark E todos aqueles Que eu convivi Desde que eu vim pra cá Como gerente geral De comunicação de massa Depois do suprimento De comunicação de massa Serviços privados Até valgar As instituições Que eu cheguei Um reconhecimento Para mim mesmo O trabalho Que a gente fez A todos aqueles Que convivemos A Pedro Jair A Luiz O primo Que me passou por aqui Que hoje falaram O embaixador Que me falou muito bem Na palavra dele Eu lembro Da angústia Na época Da oportunidade Se vai dar certo Se vai dar certo Se a gente conseguir Viabilizar A estação do 3G Também Que não foi fácil E aí eu acho Que quero Congratular com o João Quando nós fizemos A de 700 A gente tinha experiência Do 3G Todo governo Todo governo é assim Na hora que nós levamos Para o governo 3G vale tantos bilhões Nós queremos trocar algo Por infraestrutura O que trocar? É lógico Na hora O governo não troca nada Eu quero botar Todo o meu bolso Porque tem outras Atividades também Tão importantes quanto A 3G Com o marketing Conseguiu mudar A gente usou Basicamente 50% Da previsão Da arrecadação Que teria com o 3G Conseguimos arrecadar mais Para o governo depois E conseguimos levar O celular Para os 1.836 municípios Que eram A indução Quando saímos Para viabilizar O 700 VHS Algo parecido E nós deparamos Com muita dificuldade Foi A diferença básica Dos 700 É que Nós não temos espectro Nós precisamos Negociar Com a decisão E depois esse espectro Que o operador Não se concentrar E para isso Alguém tem que bancar a conta Quem banca a conta? Os operadores Ou o governo O governo resolveu Bancar a conta Depois esses 3 bilhões 6 bilhões São do quarto do governo Que as empresas deixou De pagar diretamente Para o governo E está pagando Para limpar a faixa Porque o que diz A regulamentação É que Feita a licitação Você perdeu 5 anos Para limpar a faixa Se não limpar O problema dela Depois Entende Outras questões Que não vai ter Então Houve sim O quarto do governo Um aporte grande Para poder Revisar Os 700 A gente tinha Conhecimento Sabia Claramente Se não fizesse Essa licitação No ano passado Dificilmente A gente conseguiria Fazer talvez Antes de 2028 Que seria promogado Os Estados Unidos O maior país do mundo Foi promogado Mais dezembro O Brasil também A gente espera Com 700 Com o novo projeto De balada A 14 A gente leva de fato Essa tecnologia Para cada pessoa No maior exemplo Agora a gente viu Agora a gente sempre A Globo Globo Play Esse Globo Play Não sei se vocês observarem Isso é uma mudança Assim radical Na prestação de serviço No modelo de negócio Da televisão brasileira A Globo sempre inovou No passado Você tinha a geradora Não podia ter mais De ser geradora Você tinha as empresas Que poderiam fazer Passeguir Para criar seus afiliados No Brasil todo Eu não vou investir Lá na última milha Se eu deixar a empresa Investir Vai ser minha parceira Criou aquele modelo Hoje de novo Ela está inovando A Criar o Globo Play Ou seja Eu vou estar presente Agora em todos os meios Eu vou estar no tablet Eu vou estar no celular Eu vou estar no computador Das casas Eu vou estar nas televisões Modernas E essa mudança É significativa E aí Eu não sei se o Augustinho Está aqui Eu acho Você já pode preparar Em novos dividendos E essa evolução Que vai ter Todas vão acompanhar Vão digitalizar E vão ver que As novas mídias Vão ter muito mais força Do que a mídia aberta No investimento Que você tem que fazer Nesse mundo de referência Do Brasil afora E talvez fazendo De forma integrada Com o setor telecom Elas como artesas De fato Para as novas mídias Um mundo pode ser outro Eu acho que vai exigir Muito obrigado a todos Obrigado Ele vai ficar irreconhecível Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL